E aí, quem é o funk santo? Pra mim tu é o mais fico, danado! De foguetão, eu decolei E no rasante eu encontrei meu amorzão Eu foguetei, arrastei pro bailão E na quebrada ela desceu até o chão De foguetão, eu decolei E no rasante eu encontrei meu amorzão Eu foguetei, arrastei pro bailão E na quebrada ela desceu até o chão Dig, dig, down, dig, down, down, down Ela facilita quando a vida é de patrão Vem jogando a bunda batendo a placa no chão Dig, dig, down, dig, down, down Ela facilita quando a vida é de patrão Vem jogando a bunda batendo a placa no chão Falta de diamante, resiste o poço Perdei minha cintura pra minha proteção Banca de malangas, eu sou trabalhador Cresce na favela, mas tem a visão Dig, dig, down, dig, down, down, down Ela facilita quando a vida é de patrão Vem jogando a bunda batendo a placa no chão Vem jogando a bunda batendo a placa no chão Dig, dig, down, dig, down, down, down Ela facilita quando a vida é de patrão Vem jogando a bunda batendo a placa no chão De foguetão eu decolei E num rasante eu encontrei meu amorzão Eu foguetei e arrastei pro bailão E na quebrada ela desceu até o chão De foguetão eu decolei E num rasante eu encontrei meu amorzão Eu foguetei e arrastei pro bailão E na quebrada ela desceu até o chão Dig, dig, down, dig, down, down, down Ela facilita quando a vida é de patrão Vem jogando a bunda batendo a placa no chão Dig, dig, down, dig, down, down, down Ela facilita quando a vida é de patrão Vem jogando a bunda batendo a placa no chão Porta de diamante recite o pulso Perdei minha cintura pra minha proteção Banca de malandro sou trabalhador Cresci na favela, mas tem a visão Dig, dig, down, dig, down, down, down Ela facilita quando a vida é de patrão Vem jogar da bunda batendo a placa no chão Ela facilita quando a vida é de patrão Vem jogar da bunda batendo a placa no chão